Oi gente, tudo bem? Bom, eu vim aqui hoje para conversar com vocês, para pedir uma opinião a vocês, para ver o que vocês acham, assim, de uma ideia que eu tô tendo, assim, uma ideia nova para o canal. Assim, o meu foco aqui no canal é sobre a maternidade, né? Porque, como vocês sabem, o começo lá dos meus vídeos são como tentante, tentando engravidar, fiquei tentando com muitos anos, tal, depois fiquei gestante, daí eu tive a Manuela com oito meses, agora eu sou mamãe e o meu foco sempre vai ser a maternidade aqui no canal. Mas eu queria dar uma diversificada um pouco no canal para não ficar a mesma coisa sempre, 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 porque os vídeos parecem ser todos iguais, né? Desenvolvimento, produtinhos, não sei o que, então, sabe, parece que ficou tudo com a mesma cara. Então eu queria dar uma mudada, assim, e queria saber o que vocês acham. Bom, eu já falei aqui trocentas vezes que eu não sou nenhuma expert, assim, em maquiagem, sabe? Muito menos profissional, tô passando muito longe disso. Mas ultimamente eu tenho visto muitos tutoriais de maquiagem, e tutoriais, resenhas, várias coisas, assim, e tenho me interessado bastante, assim, por esse mundo, assim, mágico da make, e tenho gostado. Então eu queria, assim, sabe, também falar sobre resenhas, algum produtinho que eu gostei, não só de maquiagem, mas produtos de casa, doméstico e tal. Ou seja, eu queria diversificar, sabe, favoritos, essas coisas, sabe? Eu queria falar de tudo um pouco. Então eu quero ver, eu quero saber, então eu quero saber o que vocês acham aí, se vocês acham que vale a pena fazer isso ou não, tá? Tô aceitando tudo, crítica, sugestão, tá? Só me falar aqui nos comentários, ou então dá um curtezinho, que eu sei que vocês, né, tão gostando da minha proposta. Então é isso, só vim aqui pra falar sobre isso mesmo. Me falem aqui embaixo, tá? As sugestões de vocês, as dicas, ou seja, tudo que eu aceito, tá bom? E é isso, vamos ver no que vai dar, tá bom? Então muito obrigada pela atenção de vocês, por estar assistindo, pelo carinho de todas vocês. E beijo, beijo, beijo!